Fala alguma coisa aí, mano Que isso, cara? Teu microfone tá todo... Manda, manda um salve aí pra alguém, mano Manda um salve aí pra alguém Tem seis mil pessoas te assistindo, mano Ah, entendi Porra, brabo, mano, brabo Maneiro, maneiro Salve, Angra dos Reis Tamo junto Caralho Será que... O que é isso, gente? Menina, você tem quantos anos, menina? O que? Lucas Saraiva é pobre e só deu dois reais Pelo Pix Manda salve pro meu filho de dois meses, Luan Ele é teu f... Que isso, menina? Que isso, menina? Tu viu, Ronaldinho? Que isso, gente? Pai? Pai? Abne! 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 Calma aí Que porra é isso? Como é que ele mandou isso? Meu Deus! Meu Deus! Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Por que tem que ter um selo? Porra, mano Se não tem um selo Mais 50 mil O que é, meu amor? Se no Deus Eu sou o mais encantador Por que tu não foi pro show, meu Pue? Ô, ô, ô Calma aí Não, não, não Tu não vai pular, mano Vou pular, não Vou pular, não Qual foi? Vou ficar muito triste Foi, mano Ô, Ronaldinho Fala pro Ronaldinho lá Que ele tá bonito, careca Calma aí Fala com ele aqui Cadê? 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 Fala com ele Fala com ele Ô, Ronaldinho Muito bom pra ele Olha ele falou Ô, Ronaldinho Vai, Ronaldinho Finalmente eu chamo Vai, Ronaldinho Finalmente eu chamo Vai, Ronaldinho Só um minutinho Só um minutinho Vai, Ronaldinho Qual é o seu nome? Sibeli Sibeli Nome bonito, Sibeli Noa Ronaldo Noa Ronaldo Quantos anos você tem, Sibeli? Quantos anos você tem, Sibeli? Dezessete Dezessete Tem namorado? Tem namorado Caralho, mano Caralho Pretende casar com alguém um dia? Pretende casar com alguém um dia Que isso, mano? Que isso, mano? Eu tô atrás de uma pretendente Quem sabe pode ser você, né? Você perguntou a idade da menina? Dezessete 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 Pode casar já, chefe Dezessete pode casar, chate Não pode Dezessete Ô, você trouxe Dezessete 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 A partir dezessete Tá liberado Ele tá na lei da conduta do estado aí, ó. Pelo PITS, caralho, caralho, mil reais. E aí, mano? Quem é tu, irmão? Mano, eu sou o Henrique, velho. Ô, pode fazer minha pergunta? Faça duas. Mano, vou fazer pro 6-2, então. Queria saber qual o shampoo que vocês usam. Fala tu, meu. E aí, meu irmão? Pô, vendo a tua live aqui, meu irmão? Tô vendo a tua live. Ó, 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 ó. Ó, você tem celular, provavelmente tem cartão de crédito aí. Manda a doizinha aí. Manda a doizinha aí ao vivo. Manda dois reais, cara, dois. Dois reais, mano. Doizinho só, mas não só, velho. Doizinho, mano. Humilde, humilde, humilde. Manda aí, manda aí. Pô, que isso, mano? Não, manda pelo YouTube mesmo, pô. Só pra aparecer. Tu vai ver teu nome na live. É, pô. Caralho. Mas e aí, mano? Tá de onde, tu? Lucas Souza mandou dois reais. De Minas, mano? Muito lindo e gostoso. Me beijando. Pô, aí as minas são bonitas, né, mano? Oh, cara, é mesmo. É demais, cara. Ah, a mina, tu, tu, tu namora, tu? Namoro não, graças a Deus. Pra faculdade... Graças a Deus! Caralho. Tá fazendo faculdade de quê? De queijo? Gabriel Banffi mandou cinco reais. Ele aí. Ele tá ferrado a Luan, chá. Ah, meu cabelo ainda tá... Esse é doze ainda, chá. Olha quantos anos aí. Quantos anos tu tem, mano? Acho que no nível um mil. Quantos anos ele tem, mano? Doze. Quantos anos tu tem, doze? Doze. Se eu fosse mulher, o meu Ronaldinho com certeza ia me pegar. Só ficar com a cofetinha doze. Qual é, chá? Que a anjo? Não, continua. Se ele fosse mulher, eu com certeza ia pegar ele. Que isso? Que isso? Ah, 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 ah. Qual é, meu nome? Que isso, irmão? Daí aqui. Que história é essa aí, mano? Que história é essa aí de você, Ronaldinho? Que isso, mano? É o Ronaldinho aí. Se eu fosse mulher, o Ronaldinho ia dar em cima de mim. Só porque eu tenho doze anos. Aí, foda-se. Aí. Meu anjo estourou esse meu deus. Aí, porra. Aí é pique, mano. E aí, rapaziada? Bota um pouquinho mais pra cá, mano. O que é isso, mano? Oxe, o que é isso, porra? O que você tá em pé? E aí, né? E bolo, é? É esse quartinho, mano. Pô, eu passei um pouquinho mais pra dizer, velho. Você tá em live, velho? É esse quartinho aí. Ar-condicionadinho, tudo branquinho. E aí, chat? Qual foi esse cara aí, chat? Tudo arrumadinho. Tu tá em live? E aí, chat? Qual foi esse cara aí, velho? Tu tá em live? Tu tá em live? Tu tá em live? Eu também tô em live, irmão. Ô, porra. Tá em live onde? Boa. Isso aí. Na Twitch. Cara, manda aí que a gente te ganha calar. Manda aí, manda aí. Manda aí no chat. Caralho. O cara me pulou, irmão. Ai, meus irmãos. Co? Eu ia ajudar o maluco, irmão. Ih, caralho. Caralho, menor. Caralho. Caralho. Daciolo. Caralho, gozi. Manda aí, manda aí. Glória. Glória a Deus. Parece com o que, mano? Caralho, o cabo Daciolo, mano. Nosso futuro presi... Daciolo, nosso futuro presidente. Caralho, tu é muito igual ele, mano. Tu sabe quem é que eu tô falando? Oi? Tu sabe quem é que eu tô falando? Sei não. Calma aí. Não, olha lá. Não pula não, mano. Vou pegar uma foda dele aqui agora. Lá não, lá não. Caralho, tu é... Ninguém nunca falou isso pra tu? Lá não. Ninguém nunca falou isso pra tu? Não. Caralho. Cabo Daciolo. Até o filho dele, né? Pro Cio, mano. Sim, Cabo Daciolo. Eu tô ligado quem é, mas mostra a foda dele que eu tô me esquecido. Olha aqui, mano. Tô vendo não, mano. Preto. Igual tu, moleque. Teu pai, moleque. Parece sim mesmo, meu irmão. Caralho, igualzinho, mano. Parece, parece. Manda, manda aí. Glória. Glória. A mostra de novo aí, a mostra de novo aí. Aqui, deixa eu pegar o outro aqui. O cara que parece comigo aqui. Esse cara parece comigo, esse cara parece comigo. A mostra aí, ó. Caralho, velho. Igualzinho, mano. Valeu, meu irmão. Tu quer mandar um salve pra alguém? Você tá em live aqui, mano? O que, mano? E o Nuf? Tô em live aqui. Tu quer mandar salve pra alguém? Ei, salve aí, galera. Você é de onde, mano? Eu? Eu sou do Rio, gente. Salve aí, galera do Rio. E tu de onde? Sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte? Nem cheio de filho. Qual é, meu chefe? Qual é, meu chefe? Tu não morra, não te dou pra nenhuma, melhor parada. Que cama de gatinho é essa aí, meu irmão? O que é isso, meu irmão? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que ele tá falando? Fala aí, chefe. Fala aí. Fala aí. Você acompanha ali, ó. É nóis, chefe. É nóis, chefe. Tão aí junto. Não, mas que coxa? Que coxa? Olha só esse do gato aí. Esse do gato aí. Tu gosta de gato? Tu gosta de gato? Tu gosta de gato? Tu gosta de gato, mano? Tu faz nada. Põe, tu faz nada. Mas que porra de conversa é essa de vocês? Mas que porra de conversa é essa de vocês, cara? Cara, meu texto que gosta de gato. É o que você gosta de gato, mano? Rolaldo, o que vocês tão fazendo? Rolaldo, o que vocês tão fazendo, cara? É dor maluco. E isso? Tirar isso? O que? Tirei, chefe. Aí, então, tava querendo marcar um casamento contigo, pai. Mas quem que vai casar comigo? Eu? Coé, chefe. Aí tu quebrou a firma. O que foi, Ronaldinho? Se fosse uma irmã, uma prima... O que foi, Ronaldinho? Nós botava a firma pra frente. O que foi, Ronaldinho? Ele quer casar comigo. Mas o que que tem? Tu não guarda um curjão? Pô, meu negócio é... É Eva, parceiro. Não... Mas tu nunca deu uma mamada assim de leve? Adão não, pô. Mas só pra testar, pô. Mas fala, tu mora onde? Vamos lá. Mas pergunta se ele é ativo, se ele é passivo. Tem que saber também, pô. Aí, eu moro na Tijuca. Pergunta aí, Ronaldinho. Então mora pertinho de mim, chefe. Também moro na Tijuca. Olha o destino aí. Mas tu tem quantos anos? Tu tem quantos anos? Eu tenho 17. Pô, aí não dá. Olha o masguego! Olha o masguego! Olha o masguego! Masguego! Pera, Ronaldinho. Um aninho. Um aninho como assim, chefe? Um aninho pra 18. Quando eu fazer 18? O guri mandou os 5 reais. Ah, não é ver isso. Que isso, meu aninho? Você tem que completar a maioridade, chefe. De menor não dá, não. Senão, ó... Não, eu vou completar. Luan não vai pagar. Luan não vai pagar. Não vai pagar da fiança, não. Luan não vai pagar minha... Como é que é o nome? Luan não vai pagar minha... Qual o nome? Fiança, pô. Fiança, não. Não, mas tipo... Então, se ele tivesse 18, pensava? Mas você... Mas você é passivo? Não, o que tu quiser. Eita. Ele é o que eu quiser. E aí, ronão? Aí, pô. O que tu... O que eu quiser, irmão? O que tu quiser. Caralho. Mora pertinho. Na Tijuca. Eu também moro na Tijuca. E aí, irmão? Então, marca aí pra gente se encontrar onde, então. Fala pra ele te marcar. Fala pra ele ir correndo no Instagram contigo. Fala no Instagram, pô. Passa teu Instagram pra ele, Ronaldinho. Ronaldinho YTV. Tá com TV agora? Então, aí na sua casa, se chama Netflix. Tranquilo. Tem HBO Max. Tem Netflix. Tem tudo agora. Mais e 94 centavos. Pelo pizza bolado. Então, aí é brabo, pô. Nós tem... Nossa família é amigo dos amigos. Queria. Qual é, qual é, Ronaldinho? Qual é, Ronaldinho? Qual é, Ronaldinho? Essa porra aí, Ronaldinho. Essa porra aí. Essa porra aí. Cuidado que tu fale mal. Qual é, mané? Ronaldo, cuidado que tu fale mal. Na cortina, cara. A mulher deitada e um cara na cortina. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Qual é seu nome? Fazendo pavor. O meu é Ronaldo. Não é Kelly. Kelly. Nome bonito, Kelly. Vai, Kelly. Quantos anos você tem? Cidadão. Quantos anos... Quantos anos você tem? Dezessete. Dezessete, Kelly. Eu tenho 48, Kelly. Mentira. Verdade? Não parece. Canal do Ronaldinho. Entra lá que tu vai ver. É sério, Kelly. 48. Eu tô afim de um amor. Qual é, Ronald? Qual é, Ronald? Qual é, Ronald? Aí é foda, hein? Tu não consegue falar com mulher sem fazer essa porra, não, cara? Fala oi. Não conversava, Ronald. Normal, porra. Moleque já que é... Tinha lá ou não tinha alguém? Moleque já que é casado.